Oi galera, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, vim fazer um videozinho rápido pra vocês aqui, olha, mostrar um pouquinho da Alameda desse jardim aqui, ali em cima tá a fonte luminosa, não sei se vocês estão vendo tô aqui no apartamento de um amigo meu aqui, vim dar uma olhada aqui hoje e resolvi gravar um videozinho pra vocês, mostrar um pouquinho pra vocês hoje ainda tá um dia bonito de sol, finalzinho do verão aqui a gente tá, a gente já é em setembro, né? setembro é, 14 de setembro mas tem bastante gente brincando ali embaixo ali, olha montaram um negocinho legal ali agora, tipo um parque pras crianças, olha vou mostrar pra vocês ali é que é um bairro muito bom, eu vim aqui no apartamento de um amigo que eu conheci trabalha na mesma empresa que a gente, é verdade aí ele veio aqui pra gente dar uma volta eu vim esperar ele então eu tô mostrando aqui pra vocês um pedacinho da Alameda eu moro logo ali em cima, tá vendo aquela fonte luminosa? atrás da fonte luminosa ali tem um bairro chamado Olayes eu moro ali em cima beleza? então é isso galera, aqui a gente tá aqui ó, aqui é um terraço, tipo um terraço aqui ó onde o pessoal faz festa e pode fazer festa e tudo aqui é um bairrozinho bem legal churrasco, né? churrasco brasileiro olha que maravilha aqui é a avenida principal, ó, que é o Almirante Reis aqui pra cima, você vai sair no areeiro e pra baixo, você vai sair no Martinho Muniz, dali pra pasta do comércio e essas coisas todas beleza gente? então eu tô mostrando um pouquinho pra vocês aqui, ó da Alameda, da famosa Alameda tamo junto galera, grande abraço quando der vou fazer mais algum videozinho pra vocês aí com meu mano Chagas Chagas tá aqui também e a gente vai fazer um videozinho legal pra vocês mais pra frente aí vou pensar que eu faço um video junto com o Chagas também, que a gente trabalha na mesma empresa é sobre o nosso contrato de trabalho a entrada na residência e essas coisas todas, entendeu? mas isso é com calma vou esperar agora, um dia que a gente pede bobeira a gente vai fazer uns videozinho legal pra vocês aí beleza galera? grande abraço aí, tamo junto